Ao ser tratadas, elas gastam cerca de 200 a 300 reais por mil metros públicos para tratá-las. Enquanto que se as águas de mananciais protegidas foram tratadas, elas gastam no máximo 5 reais por mil metros públicos. É só ver quanto se gasta na cantareira e quanto se gasta no baixo perfil de São Paulo. E aqui também é muito claro esse processo. Com premoção de um bom sabor, há maior consumo de produtos químicos para o tratamento, há uma perda da quantidade e qualidade do peixe no valor comercial, há um assoreamento da represa, perda do bolinho de água. Se a represa não é uma represa que produz energia elétrica, ela fica com a produção de energia elétrica comprometida ao longo do tempo. Existem riscos da saúde humana, evidente, vírus, bactérias, todas essas xenobactérias, causam problemas de pele, problemas de hematite, problemas que são muitas vezes problemas que não são detectados imediatamente. Podem ser acumulados ao longo do tempo. As pessoas que estão doentes não percebem a conexão entre a qualidade da água, ou seja, a natação, ou seja, pelos usos da empresa. Portanto, há um comprometimento de praticamente todos os usos do mundo da represa, como recriação, navegação, pesca comercial, pesca esportiva, uso industrial e abastecimento público. Evidentemente, que há impactos econômicos. Nós sabemos, por exemplo, que as propriedades próximas à represa de São Paulo perderam valor. Nós sabemos disso. Por quê? Porque se você investe 500 mil reais para construir uma casa, uma represa com água de boa qualidade, e depois de 10 anos essa represa está totalmente deteriorada, você não consegue vender essa casa nem com 200 mil reais. Então, existem perdas econômicas no processo. Os turistas não usam mais a represa, Então, toda a economia gerada em torno de uma boa qualidade de água perde-se. Enfim, esses são alguns dos aspectos importantes que esse código de empresa se dá com a questão da demigração das condições ambientais, ecológicas da represa. Não é só a represa, é a bacia. E aqui, como eu estou comendo alguns pontos, que depois eu vou considerar também. Em função disso, eu encontrei, nos documentos que me foram enviados, um excelente relatório de uma empresa, a partir do da E, que produziu um plano de gestão integrado do reservatório de salto grande, da bacia. Muito bem feito esse projeto, e aponta justamente para a resolução de uma série desses problemas para a recuperação da bacia e da reposa. Então, eu gostaria agora de ler as recomendações, para poder sintetizar. Em primeiro lugar, então, o dia de nosso cara está atento. Existem informações científicas e técnicas de alto valor científico, publicadas no país, no exterior. A CETESM tem trabalhos que foram desenvolvidos ao longo de muitos anos, apontando as causas e as consequências do processo de autoimmunicação. Há evidências suficientes, mais do que mostrados por esses trabalhos. Então, as principais recomendações. Tratamento do Rio Atribai, montante para a represa, uma propriedade do Rio Atribai e a represa de salto grande. O Rio Atribai é o condutor de uma grande parte desses processos que ocorrem na represa. O tratamento do Rio Atribai deve priorizar a remoção de fósforo de nitrogênio, que é a desinfecção de água após o tratamento. Eu queria deixar claro que, principalmente, o fósforo é o principal problema que nós temos que resolver. O reclorestamento marginal da represa e a recomposição da vegetação ciliar do Rio Atribai, dos mosaicos de vegetação nas sub-macias, para ampliar a capacidade de remoção da carga de infusão. Todos os relatórios apontam que a principal carga na represa é pontual, na infusa, que seguiu o Rio Atribai. Portanto, nós temos que primeiro atuar nesse processo. Eu quero lembrar que, nesta reunião da semana passada com os Estados Unidos, o representante da Argentina anunciou a recuperação do Rio Riachoeiro, do Buenos Aires, e ele apontou exatamente sobre esse problema. Primeiro, vamos tratar o Rio, porque é o Rio que é o principal condutor do processo. Depois, vamos tratar a bacia. É claro que precisa tratar a bacia. A mesma orientação que eu tenho agora, eu estou assessorando o Comitê Olímpico, lá no Rio de Janeiro, porque estamos com o mesmo problema. Na Baía de Guanabara, na Lá do Ano do Rio de Janeiro, foram detectados vírus na água. Só que o Comitê Olímpico Internacional, o padrão dele é bactéria, só bactéria. E, portanto, o problema dos vírus não está em discussão. Nós levantamos o problema e agora vamos fazer uma avaliação dos vírus. Para melhorar a Baía de Guanabara, o que precisa fazer? Tratar os rios, porque tratar as oito bacias que trazem nutrientes para a Baía de Guanabara vai custar 14 milhões e vai levar 20 anos. Tratar os oito rios vai custar 500 milhões. Tratar cada um dos rios com o ITL nos rios. Então, essa é a ideia. É tratar o rio primeiro. Vamos tratar também da carga difusa, mas a emergência é tratar o rio. Mas, para o controle da carga difusa em áreas rurais, há sistemas de tratamento de baixo custo adequados. Por exemplo, a Embrapa tem um sistema de tratamento que custa mil reais, porque nós adotamos lá em São Perto, nas chácaras de São Perto. É um tratamento que trata as águas que saem da cozinha, com jardins frituantes, com jardins frituantes, e trata a água que sai dos banheiros com fezes de vaca ou de cavalo, que digerem a celulose, diminui muito o tamanho, o volume do esgoto, e, consequentemente, é um processo extremamente adequado para fazer o tratamento. E, portanto, custar barato é uma tecnologia que existe. Outra coisa importante, monitoramento permanente, multidimensional, multiparamétrico, reservatório e possibilidade, se possível em tempo real. É preciso avançar essa questão de monitoramento. Uma outra coisa que é preocupante, isso não é só para esta região, mas é o seguinte, todo mundo fala que trata os bocos. Muito bem, o discípulo trata os bocos. Qual é a eficiência do tratamento? Meu amigo que era perfeito do botanil na Láu, o que? O que? O que? O que? O que? Pois é. O que que me pediu para fazer a nossa base da estação de tratamento de os bocos de botanil? O que me pediu para fazer uma análise da estação com o tratamento de os bocos de botanil, que eram duas varoas de estabilização. Nós fomos lá, medimos o fósforo nas varoas e medimos no rio. O rio tinha mais fósforo, saía mais fósforo da estação do que entrava, porque as varoas nunca tinham sido reformadas ou tinham sido revitalizadas. Então, quando se fala em tratamento do outro, tem que pensar na eficiência. Os sistemas estão mesmo funcionando adequadamente? Nós precisamos saber justamente que temos que medir a eficiência das estações de tratamento e o monitoramento dos principais relevantes das estações de tratamento. Mas a prioridade máxima é o tratamento da carga pontual e o principal fator de degradação da reprensa de sal do vento. Depois nós temos que tratar a questão também da carga interna, que é outro problema que deve ser considerado. O isolamento do segmento, que acompanhei na Espanha alguns estudos sobre isolamento de segmento, ou a remoção desse segmento, como se vai no suécio, lá os pequenos desremovam o segmento para diminuir a carga interna. Agora vem a última recomendação, que é a mais drástica. Recomenda-se fortemente, base à evidência técnica e científica existente, a interdição do reservatório para atividades de recriação, incluindo contato direto com a água, pesca, navegação e outras atividades que impactam a saúde e bairro. Isto é urgentíssimo, porque estas situações que estão descritas nos relatórios e a informação técnica e científica mostram que nós temos uma bomba relógio de saúde pública e é preciso atuar. Esta interdição tem duas finalidades, evidentemente. Primeiro, vai proteger a saúde pública, é uma medida de saúde pública, e segundo, ela é didática, porque a população daí vai perceber a gravidade do problema. Enquanto você não age desta forma, a população não percebe a gravidade do problema. Eu trabalhei em um reservatório extremamente eutrófico, no Rio do Açú, Poço de Areia, que também fiz a mesma recomendação, foi feito e eu tivemos resultados. Ou seja, foi proibida a pesca, foi proibida a navegação, foi proibida a recriação, a natação e etc. Isso tem um efeito didático extremamente importante. Aí as pessoas dizem, mas com que proibida a navegação? Porque quando as pessoas navegam, tem aerossol. E já ficou cientificamente demonstrado pela doutora Sandra Azevedo, do Departamento de Neurofísica, do Rio de Janeiro, que esses aerossóis podem produzir inalações de ríos. Esse é um outro problema que os levadores da Rádio Olímpica, na Rádio Olímpica, não vão ter que se fazer. Então, meus caros, eu acho que essa é a recomendação principal. Eu não tenho nenhuma crítica aos trabalhos organizados. Isso é um contrário. Pela análise que eu fiz, de todo o conjunto de informações existentes, eles são coerentes. Todos os dados são feitos por organizações diferentes, com universidades diferentes, laboratórios diferentes, e todas as informações da CEPER, das universidades e dos laboratórios estudados, aos quais eu cumprimento o trabalho realizado, eles convergem para um ponto só, que é mostrar o grau de eutodização da Rádio Olímpica, o grau de contaminação e a seriedade do problema. Então, o diagnóstico está feito, as consequências também são solicitas, e aqui estão as reivindicações que eu deixo agora a critéria dos senhores para avaliação. Eu fiz o relatório a pedido da Associação de Crieitos de Arquitetos de Americana, representado pelo engenheiro da Número do Kiara, e pelo movimento para salvar a empresa de São Adriano. Já enviei cópias eletrônicas aos dois, estou entregando o automotor, a cópia aos promotores deste relatório, de modo que isso é uma única guia apresentar aqui para a consideração desta audiência. Muito obrigado. 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 Obrigado.